Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Débora Rodrigues aqui do canal Horta e Pomar em Vaso Olha só o que eu tenho hoje aqui pra vocês, essa frutinha maravilhosa, sensacional, essa delícia que pra quem não conhece, essa aqui é a lixia, de repente vocês até já ouviram falar, mas nunca provaram dessa delícia Gente, essa frutinha aqui, ela é maravilhosa, é muito boa pra nossa saúde Essa fruta, ela é de origem chinesa e é uma excelente fonte de vitamina, vitamina C, cálcio, fibras e potássio E a lixia, ela pode chegar até 12 metros de altura, então vou mostrar pra vocês a foto aí dessa planta, dessa frutífera Olha só o tamanho dela E a sua frutificação, ela ocorre entre os meses de novembro a janeiro, então infelizmente, essa maravilha aqui a gente só vai encontrar no final, no comecinho do ano Então entre novembro e janeiro, é a hora de você aproveitar a época da lixia Os frutos dela são encontrados em cachos, gente, olha só que coisa mais linda, um pé de lixia A minha aqui infelizmente caiu, eu comprei ela já assim Então você imagina isso aqui, um cacho lindo desse num pé de lixia Gente, muito legal, né? Muito bonito Então vou mostrar pra vocês, olha só a foto do pé de lixia totalmente carregado Olha que coisa linda Então vocês viram aí essa lindeza, como ela é E agora eu vou mostrar lá por dentro, porque o fruto dela Ela é uma... a polpa, no caso dela, né? Ela é gelatinosa Ela é bem adocicada e tem um sabor bem agradável Então eu vou cortar aqui Ó, primeiramente A casca dela é grossa, tá? Tem essa cor bonita aqui Então, olha, vou cortar aqui Vou mostrar pra vocês ela por dentro Olha só, gente Que maravilha, que coisa linda Então aqui, ó O fruto dela é gelatinosa Estão vendo, ó? Ó E aqui dentro tem o caroço Que aí você come só essa partezinha aqui de fora, tá? Não é pra comer ela toda Porque ela tem um caroço aqui dentro E vou mostrar pra vocês O caroço dela depois Que é também a coisa mais linda, gente Bom, como ela é uma fruta De origem, né? Que veio da China Lá na China Todas as partes É... Da fruta É utilizado na medicina popular Eles aproveitam de tudo aqui Nessa frutinha O chá da casca A casca, né? Eles fazem um chá Que dizem Que é muito bom Pra curar diarreia E dermatite A semente É feito um pó Pra ser usado como Analgésico E curar problemas digestivos E dizem Que você Consumindo A lixia Ela É boa Pra aliviar A tosse Aí eu já não sei, tá, gente? Isso aqui são estudos aí Coisas que eu ouvi Que eu ouvi Não sei dizer ao certo Se realmente é verdade, tá? Então Dizem que lá na China Eles aproveitam De tudo aqui Nessa fruta Eu até acredito Porque Ela é muito boa Pra nossa saúde É uma fruta Maravilhosa Agora Depois que você Saborear essa fruta Que é muito gostosa Aí sim Vocês vão Aproveitar Ó A semente Gente Até a semente Dessa fruta É linda Olha só A cor dela Olha o brilho Olha só, gente O brilho Dessa semente Olha que coisa linda Mostrar aqui Mais de pertinho Ó Vão vendo? E a semente Você pode aproveitar Pra germinar Pra plantar A lixia Aí na sua casa É... Já vou fazer O convite Aqui pra você Que não tá inscrito No meu canal Se inscreva E ative o sininho Das notificações Porque assim Que eu postar Esse vídeo De como germinar A semente Da lixia Você já vai ser Logo notificado Que tem vídeo novo Aqui no canal Tá bom? Então Já se inscreva E ative o sininho Das notificações Porque depois Eu vou mostrar Pra vocês Como germinar A semente De lixia Muito fácil E olha só Gente Que lindeza Né? A fruta Em si É bonita Né? A fruta Em si É bonita O caroço É bonito Ela por dentro Também É bem interessante Então Tá aí Gente Essa é a lixia Essa fruta Aí maravilhosa Que eu acho Incrível Se vocês É... Ainda não Provaram Dela De repente Vocês olham Assim Ah não Não sei se Isso é bom Enfim Gente Compra Eu paguei Isso tudo Aqui Apesar Que eu já Comi Essas Aqui Né? É... Eu paguei Num potinho Cheio de lixia Eu paguei Seis reais Eu não sei Aí na cidade De vocês Quanto é Mas Se tiver Aí Comprem E eu tenho Certeza Que você Vai gostar Muito do sabor Você pode Fazer Também Vitamina Você pode Fazer Suco Com a Polpa Dela Tá gente? Você pode Fazer Várias Coisas Geleia Também Tá? Então É isso aí Que eu queria Mostrar pra vocês Falar um pouquinho Da lixia Infelizmente Eu não tenho Aqui em casa Um pé de lixia Mas se você Quiser Pessoal Você pode Ter uma lixia Aí plantada Na sua casa Num vaso Você não Precisa ter Aí um espaço Grande É... Pra plantar A lixia Tá? Eu já vi Pessoas Que tem a lixia Plantada Em vaso Lógico Que por semente Deve demorar Um pouquinho Mais Pra ela Dar os frutos Sempre é bom Você comprar Uma frutifra Ela já Plantada Própria Já Pra começar A dar os frutos Então Se você Tiver Em algum lugar Um horto Na sua casa Que tem A pé de lixia Já plantado Bonitinho Você compra E acredito Que em pouco Tempo Aí você Já vai ter Na sua casa A lixia Já linda E maravilhosa Pra ser Consumida Tá bom? Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Já esmaga Nesse like Que é muito bom Que é lindo Compartilha Esse vídeo E se inscreva Aqui no meu canal E faço o convite Pra vocês Participarem Lá do meu grupo Do Facebook Horta e Pomar em Vase Se de repente Você tem um pezinho De lixia Aí plantado No vaso Aí na sua casa Mostra lá Pra gente Coloca as fotinhos Lá da sua lixia Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau